Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo, né? Porque aqui tem os pés de umbu, sabe? Mas não tá dando tanto umbu assim. E a gente passou num lugar ontem que tem bastante e eu tô querendo fazer um mousse, um mousse de umbu, certo? Então, a gente vai lá nesse pé de umbu agora, ver se tem os umbus, né? Pra gente fazer esse mousse. Inclusive, fica ligadinho aqui que eu vou trazer esse mousse de umbu pra você ver aqui como ficou. Delicioso, tá certo? Então, já vai deixando seu like, se inscreve, tá bom? Aperta o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Aqui do nosso canal, certo? Então, vamos lá pro vídeo e vamos de moto, que é um pouquinho longe, tá certo? E quando chegar no mousse pra vocês, sentem mesmo os irmãos e enquanto a gente pergunta, certo? Então, nós já estamos aqui. O meu esposo tá batendo, olha, pra tirar aqui uns bem inchados que tem. Tá aqui me ajudando, meu companheiro. E eu sirmei, gente, que eu queria um mousse de umbu. É uma delícia. E é a nossa fruta do momento, né? É o umbu. Então, a gente tem que correr atrás, né? Pra ver se acha. E eu, a gente passando aqui ontem, que a gente veio aqui num tanque do arroz, aí a gente viu esse pé aqui que tinha uns. Eu disse, Léo, vamos vir aqui de manhã cedo, pra ver se a gente ia achar uns pra eu fazer o mousse. Porque a gente faz umbusada também, né? Tem o suco do umbu, tem a geleia do umbu. Mas, assim, essas outras eu não sou tão acostumada a fazer, sabe? Mas o mousse eu já fiz, é uma delícia. Aí você tem que aproveitar, né? As frutas do momento, do nosso... Típico do Nordeste aqui, né? Do nosso lugar, pra fazer as coisas. Só comprado, tá muito caro, né? Olha aí meu esposo, ó. Léo, dá um oi. Meu amado. E estamos aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um pouquinho que a gente já pegou. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui a gente já conseguiu pegar um pouquinho, tá vendo? Mas a gente vai pegar mais. Quando pegar todos, eu mostro pra vocês quanto a gente conseguiu pegar, tá bom? Então, já estamos aqui, né? Já pegamos os umbus. Olha aqui, passou. Aqui, ó. Mostrar pra vocês. Quantidade, né? Aqui, ó. A gente pegou esse... Tanto aqui, também os pés de umbu estão começando, né? Agora, tem uns lugares que já deu bastante umbu, tem outros que tá começando. Mas é uma frutinha muito querida aqui por nós. E olha aqui. Minha sacolinha ficou meia. E eu vou fazer o mousse pra vocês, tá bom? E vou mostrar passo a passo. Então, fica ligadinho no canal pra não perder nenhum vídeo, certo? E estamos aí, né? Fazer conteúdos legais pra vocês, tá bom? Coisas aqui também, né? Do nosso dia a dia, tá bom? Quando sempre tiver, assim, algumas novidades, a gente também traz pra vocês, tá certo? Estamos aqui, ó. No meio dessa natureza. Aqui é o pé de umbu, ó. Deixa eu dar pra vocês verem. Tá vendo? Aqui é o pé de umbu. E a gente já vai embora, né? Porque já pegamos o suficiente, né? Ainda vai dar bastante umbu aqui no pé. Mas o suficiente a gente pegou pra fazer o mousse. E é isso. Certo? Certo. Certo. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês gostem. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.